Convido agora os guaranis de Guarani do Oeste de São Paulo, por gentileza. Vamos receber os guaranis de Guarani do Oeste de São Paulo para sua apresentação. Música Não me importo o que critiquem, me chamam de boboca. Morreu morar no sertão, lá no meio da biboca. Construí o meu ranchinho, lá no centro da taboca. Lá me sinto tão feliz, ali nada me sufoca. Eu vivo no meu encanto, estou fora de maloca. Nenhuma vida tranquila, ali nada me provoca. Lodinha que eu vou pescar, ninguém comigo invoca. Pego meu chadão velho e vou lá arrancar minhoca. Pego minha vara de anzol e cerveja pra tomar. E vou pra virar doer, pra ninguém me encogudar. Põe a isca no anzol, joga o trato pra pegar. Mas só vem bicho pequeno, ai que raiva que me dá. Lugar de peixe é na água e de copra é na roca. Cê tá dizendo sertão, boia fria é na roca. Boia fria é gente boa, que gosta de trabalhar. Quando pega o rei do pão, diz que é o dia de ganhar. Agora vou terminando, dando a nossa saudação. A todos aqui presentes vai a nossa gratidão. Os catireiros mirim, orgulho da região. Uma simples homenagem do projeto cidadão. E aí A todos aqui presentes vai a nossa gratidão. Senhora! A todos aqui presentes vai a nossa gratidão. Se inscreva. 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 Se inscreva.